Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Diotis. Então, o Diotis tem o conceito de casas, que são áreas da nossa vida, são setores onde a gente percebe o mundo material. E a gente, por definição, tem 12 casas. Essas 12 casas, cada casa expressa múltiplos significados. Você pode supor, pelo menos, 10 em cada uma. Mas é meio que infinito. Porque tem significados derivados de cada uma delas. Então, cada casa tem a porta central, que é, digamos assim, a área de atuação forte de cada casa. Então, teoricamente, todo mundo tem 12 signos no mapa. E quando cada casa está em um signo, isso faz com que a gente consiga entender, vivenciar todos os signos, que são, digamos, ambientes psíquicos. Ok? Então, quanto mais próximo do Equador, maior a chance para que todas as casas estejam, as cúspides delas, as portas delas, estejam em todos os signos. Quanto mais vai andando para a zona temperada, mais vai andando para o polo, mais essas casas, elas colapsam em mais de uma em um mesmo signo. Como, por definição, a gente só tem 12 cúspides, quando a gente tem mais de uma cúspide e um signo, isso implica que um signo fica sem cúspide. Ok? Então, por exemplo, a pessoa pode ter duas cúspides no signo de peixes e nenhuma no signo de ares, por exemplo. Tá? Então, o que isso significa de uma maneira muito direta? Isso significa que a gente não consegue entender quem é o signo direito. Aquele signo existe, mas é como se ela estivesse com pouca luz, como se ela estivesse com pouca força, como se ela estivesse sem nenhum canal para aparecer claramente na nossa vida. Então, é como se você tivesse uma mansão toda morada e você não conseguisse saber onde entra e, por você não saber onde entra, você não consegue entender muito bem o que acontece lá dentro, ainda que aconteçam coisas. Certo? E sempre que a gente tem um astro num signo que não tem cúspide, isso é como se o signo, o astro, ele ficasse um pouco desesperado. Porque ele quer se manifestar como todos os astros, mas ele não encontra uma porta para chegar até a tua vida. Então, isso faz com que ele fique angustiado. Isso faz com que ele fique sem saber como ele tem que agir. Porque um astro, de alguma forma, ele sempre está procurando agir na cúspide mais perto dele. E quando essa cúspide fica muito longe, é como se ele ficasse num labirinto. E esse labirinto faz com que ele perca, de alguma forma, a capacidade de agir na nossa vida de uma maneira tranquila. E ele começa a fazer qualquer coisa para conseguir aparecer na nossa vida. Então, quando esses astros são astros densos, que são os sete menos, o Rava e o Keto, isso faz com que algum dos elementos da nossa vida se perca. Isso faz com que cada um dos astros, o Mercúrio, o Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, representam um elemento, e eles representam uma parte da nossa capacidade de se relacionar com o mundo. O Sol e a Lua representam a nossa alma e o nosso sentido de identificação. E o Rava e o Keto são elementos coringas nessa conta. Então, sempre que a gente tem algum desses primeiros sete, que a gente chama de astros luminosos ou astros materiais, ou astros que a gente vê, sem acesso a uma cúspide, é como se aquele elemento, ou aquele princípio, ficasse mutilado na nossa vida. Uma parte grande da existência da pessoa fica difícil de existir, porque a pessoa sente, mas não consegue manifestar. O astro é o que a pessoa sente em algum grau, o que ele quer agir. E o acúspide é o caminho por onde ele vai agir. Ok? No caso do Rava e do Keto, isso não é tão verdade. Isso é meia-verdade. O que o Rava e o Keto é, eles não são astros materiais, eles são pontos matemáticos que representam o eclipse da Lua e do Sol. O que representa o eclipse da Lua e do Sol? Representa a nossa, digamos assim, dificuldade de manter uma coerência da nossa identidade e uma dificuldade de manter uma coerência da nossa espiritualidade, respectivamente o Rava e o Keto. Então, o período do Ravo, o Mahadasha do Ravo, ele vem para arrebentar uma área da nossa vida, uma área densa da nossa vida. No Mahadasha do Ravo, que são 18 anos, naquela era, perto da casa que ele está, aquilo vai ser revolucionado, vai ser arrebentado, vai ser transformado até a última gota. Ok? Porque a Lua está relacionada à nossa vida material e o Sol está relacionado à nossa vida espiritual. Então, o Ravo, que é relacionado à Lua, mais diretamente, vai, digamos assim, procurar se vingar da Lua, arrebentando alguma coisa da vida material. Como é quando o Ravo, não é exatamente o Ravo, mas o Tuastar, que quando cortaram a cabeça, virou a cabeça, virou o Ravo. A primeira coisa que o Ravo faz é comemorar, e a segunda é jurar a vingança eterna em relação à Surya e Chandra, o Sol e a Lua. Então, essa vingança, quando chega o período do Ravo na vida da pessoa, ele vai arrebentar a casa que ele está mais próximo, a casa que é a matéria. Ok? Quando chega o Mahadasha do Keto, ele arrebenta o signo, porque o signo está relacionado ao Sol, a casa está relacionada à Lua. As Nakhshatras também estão relacionadas à Lua, mas aqui o ponto é, quando vem o Mahadasha do Keto, ele pega o signo e desaparece com o signo, engole o signo. Ok? Então, é a forma, digamos assim, daquele demônio se vingar do Sol. No período do Ravo, é uma se vinga da Lua, no período do Keto, é uma se vinga do Sol. O que significa engolir o signo? Significa que toda aquela capacidade de vivenciar um dos 12 aspectos largos de psique que existem no cosmos, a pessoa perde a capacidade de ver aquilo. Então, por exemplo, se for em Ares, a pessoa perde a capacidade de se sentir ativo no mundo. Se for Toro, vai perder a capacidade de se sentir seguro, de gêmeos, curiosidade, de câncer, sentimentos, de leão, de brilho, de virgem, de detalhe, cuidado, de libra, relações, de escorpião, de mistério, de sagitário, de desbravar, busca, de capricórnio, de trabalho, de aquário, de imaginação, de peixes, de transcendência. Ok? Então, todo signo tem uma palavra-chave, que não necessariamente é essa que eu falei, mas ela já dá um bom tom. Ok? Então, o Keto, onde ele está, no nosso mapa natal, quando chega a era dele, ele devora essa capacidade psíquica. Devorar não é uma palavra boa para o Keto, ele implode, o Raho que devora. Ele implode e faz com que aquilo meio que pareça que desaparece. Como um buraco negro que apareceu e chupou o que estava ao redor. Certo? Então, isso faz com que haja uma angústia existencial. Por exemplo, voltando ao caso do Ares, se o Keto está em Ares, a falta da capacidade e sensação de agir no mundo leva a pessoa a entrar numa crise existencial porque parece que ela não consegue mais agir. e isso vai levar ela para a espiritualidade. O Keto ao, digamos assim, implodir um aspecto psíquico da nossa existência, faz com que a gente entre em crise existencial. E essa crise existencial ou joga a gente para a depressão, ou joga a gente para um mergulho espiritual. Só que esse mergulho espiritual, ao contrário dos mergulhos espirituais mais levados pelo Sol e pelo Júpiter, é o mergulho espiritual mais isolado, mais recluso, menos doutrinário, menos dentro de uma organização, menos dentro do que tem, digamos assim, um mestre espiritual. e as certezas elas não estão muito nítidas também. Existe mais um não do que um sim. Existe mais uma angústia governando do que um sentimento de bem-aventurança. Então, o Keto também expressa bastante a ideia do budismo como uma coisa assim, você não é... Se você vai alcançar Deus ou não, a gente não quer nem colocar essa pergunta. O budismo é um lugar onde você está tranquilo com o nada. E o nada, nesse sentido aqui, é o Keto. Então, a gente, quando entra numa fase, numa era ketuniana na nossa vida, a gente tem que aprender a ficar em paz com algum zero de signo. Ok? Isso em termos do nosso mapa natal. Em termos do nosso mapa, digamos assim, transitório, o Keto, ele fica mais ou menos um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio em cada signo. Então, durante os sete anos que ele vai governar a nossa vida, isso vai dar mais ou menos que ele vai dar três, quatro signos diferentes no nosso mapa. Quatro, cinco signos diferentes. Então, além daquele, digamos assim, angústia fundamental que é onde ele está natal, ele vai provocar outras angústias também nos signos onde ele está transitando. que não necessariamente está em cima do que é o mapa natal. Se estiver em cima do mapa natal, assim, o negócio fica ruim. Ruim porque é como se aquilo nunca mais fosse voltar na vida. Bom, então, o que é a importância desse Mahadasha do Keto? É fazer com que a gente consiga dar um verniz espiritual a uma angústia de um buraco negro psíquico que está acontecendo na nossa mente. Se a gente somar isso, qual é? O signo que o Keto nasceu. Como é que está o regente? Se o Keto tem casa ou não para ativar mais especificamente no nosso mapa, etc. Aí, isso torna a equação mais complexa que é o que a gente vai fazer agora mais específico ao teu mapa. Certo? Então, o que a gente tem que avaliar em relação ao Keto no mapa natal? Qual é o signo? Qual é o regente daquele signo? Como é que está o Avasta, o Dignities, o status daquele regente? Quais são os aspectos que tem sobre esse regente de outros astros? Quais são os aspectos que tem sobre o Keto e qual é a casa e signo que o Keto está? E qual é no mapa natal e onde é que ele está transitando? Então, isso é um monte de informação que faz com que esse cálculo fique mais complexo no sentido de que a gente vai ter que considerar isso, mas aquilo, aquilo outro também, isso e aquilo outro e aquilo outro também. Entende? Então, a gente consegue fazer com que isso fique bem abrangente e também consiga especificar melhor a tua vida. Mas, uma coisa que é importante é o seguinte, o Raho, ao atuar em cima de uma casa, ele pode ficar, digamos assim, mais angustiado do que o Keto em relação a não ter casas próximas. É como se eles tivessem a cabeça do dragão estivesse na terra e o a cauda do dragão estivesse no zodíaco. O que isso significa? Se o Raho não tiver nenhuma casa para devorar, ele vai se sentir extremamente revoltado diante da existência, porque o papel dele é devorar uma casa. E por mais que as casas estejam distribuídas de uma maneira doze num signo só, o Keto sempre vai conseguir engolir um signo. Então, dos nove astros que a gente tem, o que é menos problemático de não ter uma cúspide para se manifestar é o Keto. Muita gente diz que o Keto é análogo ao Marte em um certo sentido e o Raho é análogo ao Saturno em um certo sentido. Então, isso também é uma coisa que a gente vai considerar agora quando estiver falando do teu mapa. mas isso daqui é mais uma orientação geral para a gente quando for conversar estar com o digamos assim o nosso esquema de trabalho mais esclarecido. Beleza? Então vamos para o teu mapa. Não sou eu quem me navega quem me navega é o mapa